Música Nessa aula eu vou falar um pouco sobre as levadas brasileiras para o violão A primeira levada que eu vou falar é sobre a bossa nova Então ela começa com um ataque simultâneo de polegar com os demais dedos Depois repetimos os demais dedos Primeira parte Polegar sozinho Que é o ataque dos demais dedos Então de uma forma bem mecânica percebemos que é polegar junto com os demais dedos Os demais dedos Polegar Então ela lembra um pouco a batida do tamborim E o baixo ele é sempre na cabeça do tempo Juntando as duas partes fica assim Vamos fazer só o tamborim Baixo faixa A gente pega a música com corcovada Então a gente usa essa batida de bossa nova O grande expoente para você estudar na bossa nova é o João Gilberto Então estudem João Gilberto, escutem João Gilberto e aprendam com o João Gilberto Que ele foi basicamente o grande expoente e precursor nessa batida A segunda batida que eu vou falar é sobre a batida do samba A batida do samba tem uma especificidade um pouco diferente Que a entrada dela não é na cabeça do tempo Todos os baixos, frisando que todos os baixos são tocados na cabeça do tempo Onde o tempo bate Se a gente colocar um metrônomo ou alguma coisa para marcar o tempo O baixo vai estar sempre ali na cabeça do tempo Só que o tamborim entra antecipado Então o tamborim Quem sabe batucar aqui um samba Rosa morena Onde vai morena Rosa morena, Dorival Caymmi Estudem Dorival Caymmi Referência no samba Baiano E um dos grandes expoentes do samba No Rio tem grandes sambistas Como o Nel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho Então Essa batida Do Rosa morena Que pode ser em inúmeros sambas também Ela começa com o tamborim antecipado E o baixo é dado na cabeça do tempo Eu faço alternância das cordas Quinta corda e sexta corda Para dar uma maior dinâmica na levada Mais para frente a gente vai fazer essa levada Mais swingada Tem outra variação da levada Que é só a puxadinha Que é como se fosse uma variação da própria levada do choro O choro é um outro estilo musical Que se fundiu muito bem com o samba Dando origem ao samba-choro E eles são como Pergunta de diferença também entre o samba e a bossa nova Que são estilos que se permeiam muito bem E vale a pena Essa interseção A gente brincar isso no violão Principalmente com a parte rítmica Então o choro Que já foi explicado anteriormente Ele se funde muito bem ao samba E essa puxada A gente também pode usar no samba Quem usa muito isso é o Djavan É indo mais para a música mais pop Mas é uma levada que está sempre permeando Todos os universos musicais Então vamos falar agora um pouco sobre a levada do Baião A levada do Baião Ela tem a marcação da zabumba também na cabeça do tempo Lembrando que os graves estão basicamente dados na cabeça do tempo Assim como na bossa nova, contra o samba, contra o Baião Os graves estão sempre marcando ali na cabeça do tempo O contrabaixo, o bumbo da bateria Está tudo ali no grid Como a gente se fala no linguajar popular de gravação Então o Baião Ele faz a zabumba assim E as demais cordas fazem a puxada Lembrando Então sempre só a puxada E o baixo É legal a gente praticar separado Para a gente ter uma autonomia A gente está fazendo dois instrumentos de percussão simultaneamente Em todos os estilos A caixa, o tamborim A própria cuica, tudo A gente pode brincar Mais para frente a gente pode inventar a levada Fazendo vários instrumentos de percussão Repique Em relação a uma variação da batida do samba A gente pode usar também o dedo indicador Porque como essa batida que eu te passei E o tamborim E o bass tape na cabeça A gente pode usar o dedo indicador no final Que já fazia como se fosse uma espécie de repique Quem usa muito esse dedo indicador É uma referência muito importante no samba No violão que é o João Bosco Então a gente mantendo essa batida Agora eu vou fazer a variação com o dedo indicador Então se ataca o dedo indicador Atenção Então a sequência é o dedo médio anelar junto Dedo indicador Dedo polegar E depois atacamos o indicador médio anelar Repetindo Se a gente botar essa levada mais rápido A gente vai ver que o linha de passo É um samba do João Bosco Que ele usa essa levada Ele faz bem mais rápido Ele faz como se fosse um partido alto Então o dedo indicador Ele realmente é um dedo muito importante No baião Também a gente tem uma variação do dedo indicador Na própria levada que eu falei Sobre a azabumba e a caixa A gente faz uma espécie de batida No dedo indicador também que ajuda Nessa própria levada aqui A gente pode fazer O dedo indicador como se fosse uma golfe Uma batida em falso Na percussão que dá um outro tipo de balanço Então repetindo a variação do baião Com o dedo indicador O dedo indicador como se fosse uma espécie de batida O dedo indicador como se fosse uma espécie de batida Por sede de batida No dedo indicador como se fosse um estado Também em falso No dedo indicador ou se fosse uma espécie de batida Ou seja, responda lua Amém.